Olá pessoal, tudo bem, se é mais vocês, minha irmã 1 E é pessoal, beleza E hoje pessoal, nós estamos aqui em uma escola, né Arthur? Sim E já são 8h05 da noite aqui na escola Porque a gente é muito assim, inferno A gente vai pra escola aqui de noite, né? Mas enfim, e o Arthur, ele é um estudante, né Arthur? E eu sou uma líder de torcida, gente Aqui nesse jogo você pode escolher se você é diretor, vice-diretor, atleta, estudante Líder de torcida, tem muita coisa pra ser nessa escola Eu escolhi ser líder de torcida, eu acho que escolheu ser um estudante mesmo E tá de noite Eu não sei, vem cá Arthur Pra onde é que a gente vai? Eu não sei Vamos precisar de aula Mas tá de noite Tá de noite Pra onde é que a gente vai? Será que é aqui? Aonde? Não, é o auditório Deixa eu ver o auditório Olha gente, que massa o auditório Nossa, o auditório é enorme Oi Será que aqui tem dormitório? Será que aqui tem dormitório? Ah, isso seria bom Eu não sei Cadê? Isso aqui é o que? Escritório frontal O que é um escritório frontal? Aqui é a sala de aula Uma sala de aula? Acho que aqui Ah não, né? Não, é culinária Que é pra comer Aqui é a cantina Aqui é a cantina Pra comer A contina Tá, vamos na cantina Gente, eu tô me prendendo na porta Meu Deus do céu Como tá de noite Tem sete flores na escola Porque não tem aula, né? Bora pedir comida? É que eu vou pedir comida Nesse moço Conversar Dona do lanche noob Oi O que você quer? Eu vou falar assim Um lanche, por favor Falei aqui Onde é? Onde é que eu fui? Ah Pra comprar, ó Pra comprar comida Ai que legal Pra escolher comida Eu vou escolher uma barata Porque eu não quero Eu também Comida Eu vou pedir um biscoito Você vai pedir uma barata? Um biscoito Uma comida barata Ah, Tadi que eu não te faço Vou comer Eu vou pedir uma barata Oxi Ah, comprei Comprei um Um Biscoito Comprei Vou comprar Pra vocês comerem Tu não comprou? Ah, como é que se come? Não tem como comer Comer Uh, tá saindo uns gritsinho de mim Saindo uns gritsinho de mim Tá, enfim Vai, tu compra a tua comida Compre Vai na banca Vou optar a comida logo Aqui, meu pão Compre um pão Tá, vou comer Onde que é um pão? Eu não sei Vamos sair daqui O que é isso? Vamos sair daqui Aqui já tá tarde Já são quase 11 horas da noite O que é que? É lei Oi Eu saí da cantina Ele tu tá Eu saí da cantina Mas onde? Na porta Aqui, ó Ah, ele saiu Tá, vai ficar aí fora Tu tá na praia de aula? Não, eu tô aqui na cantina Agora eu saí da cantina Eu tô de ponta na cantina Meu irmão, onde ele tu tá? Aqui, tu Onde? Atrás de ti Onde? 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 Meu irmão! Onde? Ó, sala de ciência Cadê os alunos dessa escola? Ó, tu tem dinheiro Tem 98 reais Eu tenho Tem 4 Tem 4? Eu sou muito O quarto é rico demais, gente Ô, piscina! Ai, não, não Piscina, natação Eu fui na piscina Uau, olha que legal, gente Eu vou banhar 11 horas da noite Vou banhar É, não Comei, comei Volta aqui pra comer Não, eu tô aqui em cima Vamos apostar na corrida Não dá Eu já tô subindo a escada Quê? Tô subindo a escada Pra pular no trampolim Eu vou pular no trampolim Ah, eu também quero Ui! As estrelas cadêntes As estrelas cadêntes Acabaram de cair na floresta Oi Eu sou um salvavidas Cadê tu? Ó lá, gente O arte salvavidas Uau Muito chique Eu já sou meia-noite Eu tô banhando de piscina Olha como eu sou inteligente Gente, em que horas você ia tomar de piscina? Gente, o máximo que a gente tomou banho foi umas 8 horas da noite, não importa? Não, eu já banhei 2 horas da noite É a piscina? Não Foi sim! Que dia, menina? Não, não se sai Não, foi 2 horas da manhã, não Foi 11 horas da noite Tá, mas foi um dia mais tarde É, eu já banhei até 8 horas da noite de 8 pra 9 Eu banhei em 9 É, eu banhei um dia, gente É, e não deixaram eu banhar, né? Não deixaram Só o Arthur ia banhar É só os meninos que podem Não 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 deixaram porque eu não sei É porque eu tava com muita roupa, tava muito frio É, não, é porque eu tomou banho Ah, é, foi verdade Eu venho Porque eu tava tomando banho aí Não deixaram Não deixaram Não deixaram? Eu fiquei contando histórias da minha família Ginásio? Olha o Arthur, ginásio que é pra treinar ali dentro de tua filha Mas onde já sai? Sai da onde? Já, dá pra silenciar Eu tô super seca Onde é que tu tá? Olha, eu tô explorando a escola à noite Entendeu? Explora na escola e tudo Olhando E aí? Aqui ainda é ginásio Olha o Arthur, banheiro Sai da... Uh, tem escada Tem escada Lá pro segundo andar E lá vou eu Vai encontrando o que tu acha, né? Não Eu tô entrando aqui Eu tô entrando aqui Ai, meu Deus Eu acho que a gente já se falou Eu vou subir também Porque eu acho que a gente já se falou Eu vou subir no primeiro andar Também acho O que é isso aqui? Isso aqui é o que, gente? Só essa Isso aqui é pra eu abrir a tela Biblioteca Tá, tá Uh, achei a biblioteca Tá, beleza Biblioteca Aqui, aqui, aqui Hoje, gente A gente não vai ter aula, entendeu? Hoje a gente vai Explorar a escola Aí depois a gente vai estudar, entendeu? Em outro vídeo É, aqui, aqui, aqui é a tela Olha ali o ator Refeitorio Não, informática 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 Aqui é lugar de informática É o computador Poxa, tipo, uma salinha aqui Que isso Biblioteca Ah, fiz Não tem quase ninguém Deixa eu ver se tem gente na escola Peraí Eu, ó Peraí Gente, tem pouca gente na escola Tá entendendo? Porque todo mundo tá dormindo em casa, né? A gente é louca? A gente tá andando na escola Às três horas da manhã Nós somos muito entendendo A gente é roubado, gente Roubado É, ninguém veio nos apresentar a escola Mas tudo bem, tudo bem Releva A gente vai nos apresentar A escola Né, a escola Então, bora lá Aqui, aqui, sala Sala de matemática Ai, não Pior sala Gostei não Não gostei Aqui Aqui tem outro banheiro Aqui, aqui, arte Ai, como é que é? Ai, que chique Banheiro Amei Cadê um dia Pra onde é que o quarto foi, gente? Lá, que é a sala de arte Ó, achei sala de dança Ah, não Que chique de dança Uma sala de dança Pra mim Deixa eu falar Pra que é que serve? Não dá pra fazer nada Literalmente Não dá pra fazer nada Tá, enfim Saindo daquela de dança Que eu não gostei Não gostei Nem quero mais serida de docida Cansei Não gostei Não gostei Bora aqui na sala de arte Muito chique Não tem como pintar Não tem como pintar Não tem como pintar Oxi O que foi? Não sei Oxi Tá, enfim Do nada Eu acho que nós exploramos tudo da escola Exploramos E aí? Adorei Espera aí, deixa eu ver aqui Ela não tem terceiro andar Ai, meu pai Ainda tem terceiro andar Ah, não É a saída Saída No terceiro andar Tem uma saída Nossa Os alunos vão ter que subir Lá em cima Ah, não Aqui é um terraço Eu acho que é legal Um terraço Eu subi no teto da escola Gente, eu sou muito lerda É, eu tô subindo Eu tô subindo No terceiro andar Eu sei Eu tô subindo É porque a boneca tá devagar hoje Eu subi no teto da escola Eu tô subindo Aí, fui É É É Vou ter pra dormir Pra dormir? Não sei Dá pra dormir Que lugar é este? Essa lua aqui é tudo fake Sem nada aqui Pois é Pois é Olha lá a lua Então, gente Nesse cenário aqui maravilhoso Nós vamos terminar esse vídeo Porque hoje a gente só vai Apresentar a escolinha aqui Mas no próximo vídeo Dessa mesma escola Nós vamos estudar assim Pra ver como é que é o nosso dia Porque hoje a gente se pula só à noite Porque são Já tá quase dando o horário da escola Que são 5 horas Da manhã A aula começa às 6 horas Mas no próximo vídeo A gente vai Aqui, né? Pra Pra Na Um dia, né? A gente foi na noite E no próximo vídeo A gente vai ser no dia Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se você não nasce Um beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tchau, tchau 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 Tchau